O pet shop é mole? Olha só um gesto de amor e de esperança. Foi realizado na capital o primeiro transplante de rim de um paciente com síndrome de Down. O jovem recebeu o órgão doado pela mãe. Acompanhe a bela reportagem do Eloy Oliveira. Enche a tela. O abraço apertado no médico que coordenou a operação de transplante veio carregado de agradecimento. Cristiano se recupera bem depois da cirurgia que deu a ele um novo rim. O transplante foi o primeiro em Minas envolvendo um paciente que tem síndrome de Down. O drama do rapaz começou em 2009, quando ele descobriu que sofria de uma inflamação renal. Nos últimos três meses, o estado de saúde de Cristiano piorou. A irmã dele conta que o rapaz passou a depender de sessões diárias de diálise que duravam até 10 horas cada. Se tivesse que sair para alguma coisa, tinha que correr, porque tinha o horário certo, né? Às vezes ele passava mal, porque o líquido ficava na barriga, né? Então, isso causava um desconforto. O transplante era inevitável, mas a espera por um doador compatível poderia levar até 7 anos. Foi então que dona Noemi, mãe de Cristiano, não teve dúvidas. Aos 57 anos, ela decidiu doar um dos rins ao filho. Eu queria tanto que desse certo, mas assim, eu só pensava nisso, na verdade. Aí foi tudo dando certo, tudo. Ele já era meu, né? Agora é meu, duas vezes. A cirurgia foi considerada um sucesso pelos médicos. E já na semana que vem, os dois devem voltar para casa. Mesmo com a cirurgia bem sucedida, envolvendo mãe e filho, Cristiano enfrenta agora a fase mais crítica do processo. Segundo os médicos, os próximos três meses serão decisivos para o sucesso do transplante. E ele já faz planos para o futuro. Cristiano quer ir à praia. Os primeiros três meses pós-transplante são os meses críticos, onde os riscos relacionados próprios à cirurgia, riscos de rejeição e de infecções, são maiores. Isso não some depois desses três meses, mas é minimizado. Então, por isso, a necessidade de uma âmbula vigilância para que a gente minimize qualquer tipo de efeito colateral ou de intercorrência que possa aparecer. Se o desafio é grande, Cristiano sabe que o gesto da mãe foi ainda maior. E para agradecer, ele escolheu apenas três palavras. Te amo, mãe. Essa reportagem é importante para que a gente possa chamar sua atenção, amigo telespectador do Brasil Urgente. Você que é telespectador da Band, sobre a questão da doação de órgãos. Um dos maiores feitos da minha vida não foi nem a audiência sensacional que eu tinha no Espírito Santo de ser primeiro lugar por três anos seguidos. O meu orgulho lá no estado era de ter zerado a fila no banco de córnes. Fizemos uma campanha lá na TV local e conseguimos zerar a fila de pessoas que esperavam para poder enxergar, para trocar aí, para poder fazer esse transplante de córnes. A gente sabe ali que o amor de mãe imperou, é claro, compatível e fez a doação. Mas como que é importante você, meu amigo telespectador, colocar isso para a sua família. Que você gostaria de ser doador quando você falecesse, ou que por um acidente você perder a vida, que você pudesse doar ao próximo os seus órgãos. Então, é importante você colocar isso e conversar isso com sua família, porque a gente pode dar a vida a tantas outras pessoas que passam por problemas e um momento de dor, de desespero, de ficar anos e anos numa fila esperando um transplante.